Olá pessoal, tudo bem? Eu acho que uma das coisas mais comuns hoje em dia é o cartão de crédito. A gente está sempre dependente desse meio de pagamento, a gente acaba se acostumando com isso. Muita gente hoje em dia, desde muito novinho, tem acesso a cartão de crédito e se acostuma de que essa é a única forma de utilizar o dinheiro. Que a única forma é você tendo um crédito no banco, passando o seu cartão e pagando ali a fatura no final do mês. Muita gente, inclusive, muito estressada e muito revoltada quando os bancos não te oferecem limite, quando não aumentam o seu limite. Eu vejo muito aí nas redes sociais, muitas pessoas reclamando disso, de que o banco X não me ofereceu limite, o banco Y não me ofereceu limite, mas eu tenho um score muito bom, não me ofereceram limite e tudo mais. E fica sempre aí nessa grande discussão. Eu sempre vi muito isso, eu gosto muito de falar sobre finanças, então esse sempre foi um assunto que teve muito presente aí. no meu dia a dia, nos últimos anos, como usuário de cartão de crédito, né? E alguns meses atrás, uns três meses atrás, eu fiz um vídeo falando que eu iria parar de usar cartão de crédito. E eu, de fato, parei de usar cartão de crédito. E nesse vídeo eu vou te contar aqui, sem muito roteiro, como que eu, como que foi a minha experiência aí, nesses três meses sem utilizar cartão de crédito. Será que eu tive algum problema? Como que funcionou aí no dia a dia? Bom, explicando para vocês, antigamente eu tinha dois cartões de crédito. Tinha o do Nubank e tinha o do Banco XP. Ambos eram muito interessantes. No Nubank eu tinha um limite muito alto, de quase 13 mil reais aí, de limite. E no XP era um limite mais baixo, mais modesto, mas eu tinha ali uma vantagem, que era ganhar 1% de cashback em todas as compras que eu fazia. Eu achava que esse 1% de cashback, meu Deus, agora eu descobri aí o grande segredo para ganhar dinheiro com cartão de crédito. Vou pagar tudo no cartão de crédito, vou ter 1% no final do mês, vou ganhar ali uns, sei lá, uns 50 reais, 40 reais no final do mês. Da hora, ganhei dinheiro com cartão de crédito. Mas será que eu ganhei mesmo? E foi isso que foi uma grande descoberta que eu tive depois, que eu comecei a parar de usar cartão de crédito. Eu descobri que essas porcentagens de cashback que a gente acha que está ganhando alguma coisa, é muito mais ilusão do que ganhar dinheiro de volta mesmo. Porque comprar coisa à vista, comprar coisa no dinheiro, no Pix, você ganha muito mais desconto do que esse 1%, 2% que alguns bancos oferecem. Muita coisa que eu comprei nesse tempo tinha até 10% de desconto se eu comprasse no dinheiro. Então, assim, valia muito a pena mesmo comprar em outra forma que não fosse o cartão de crédito. E essa aí foi a minha primeira descoberta, foi de que essas porcentagens que a gente ganha no cartão de crédito não valem a pena. Não estou dizendo aqui que você precisa parar de usar cartão de crédito, de que não vale a pena para ninguém. Estou apenas contando o meu relato, a minha experiência, a minha visão. Mas para você faz sentido, está tudo certo. Eu não vou ficar aqui dizendo o que é certo e o que é errado. Não é esse o objetivo. Vou apenas contar um pouco de como tem sido a minha experiência e a minha visão sobre isso. A minha primeira descoberta foi justamente isso, de que essa porcentagem do cartão, para a minha experiência, não fazia sentido. Que eu ganhava muito mais pagando à vista. Por exemplo, um exemplo aqui que eu tive, são as assinaturas que eu faço pela Apple Pay ou pelo GoPay ali. Por exemplo, do YouTube Premium, que você paga diretamente pelo Google Play ali. É muito fácil você conseguir pegar 4, 5% de cashback pagando à vista nesses serviços. Enquanto no cartão ganhava só 1% e achava que eu estava mudando completamente ali o jogo. Meu Deus, estou ganhando 1% aqui sobre até as assinaturas que eu faço. Sendo que hoje eu ganho mais de 5% de cashback pagando à vista. Então dá uma diferença aí muito grande. Um outro medo que eu tinha, quando eu comecei a fazer isso, era de não conseguir pagar em muitos lugares com cartão de débito ou com Pix. Eu fiquei com medo de, putz, vou comprar na internet, vai ser muito difícil pagar via Pix, vai ser muito difícil pagar de outra forma que não seja o cartão de crédito. E eu acho que o primeiro ponto aqui é você ter cuidado em que site você vai comprar. Quando você compra no cartão de crédito, a chance de você conseguir seu dinheiro de volta, se a empresa for uma empresa bagunçada, não te entregar o produto, você conseguir o dinheiro de volta com o cartão de crédito é muito mais fácil. Quando você está pagando à vista, você tem que ter muito mais cuidado em quais sites você vai comprar. Você não pode arriscar muitos sites. Tem que ser sites que você realmente confia, que você realmente sabe ali que são seguros. Então, eu comecei a comprar basicamente só Mercado Livre e Amazon. Não comprava em outros sites que pudessem ser mais problemáticos. Quando eu usava cartão de crédito, eu comprava em qualquer site, porque eu sabia que era só abrir uma contestação depois que eu pegava o meu dinheiro de volta e estava tudo certo. Hoje em dia, como eu não faço isso, eu pago só em sites que eu realmente tenho 100% de certeza de que são sites confiáveis. Bom, essa foi uma mudança que acabou acontecendo. Mas sobre o medo de os lugares não aceitarem, eu fiquei feliz, porque em todo esse tempo eu tive o problema apenas uma vez de um site que não aceitava pagar no débito, não aceitava pagar de outra forma que não fosse cartão de crédito. Foi apenas uma compra que eu precisei fazer no crédito nesse tempo todo. Então, só mostrou que não existe, de fato, hoje em dia, a necessidade, a obrigatoriedade de você ter um cartão de crédito. Você consegue muito bem viver sem um cartão de crédito. Eu faço compra no mercado pelo cartão de débito, eu compro pela internet via Pix, sei lá, eu já comprei na Shopee via Pix, na Amazon eu compro via Pix. Enfim, todos esses sites eu compro via Pix, ainda ganho cashback em cima desse valor, acho que ganho 10% de cashback na compra de celular que eu fiz via Pix. Então, é absurdo a diferença. Outro ponto positivo que eu percebi é que eu tenho todas as minhas compras centralizadas em um único lugar. Eu não preciso ter uma fatura de cartão aqui, uma fatura de cartão ali, minha conta corrente aqui, ter um monte de coisa separada, sabe? Você não tem muita noção de como seu dinheiro está girando ali. Hoje em dia, eu tenho tudo 100% centralizado em um único lugar. E isso eu acho sensacional, porque eu entro no meu extrato do banco, eu tenho absolutamente tudo que eu comprei em um único lugar. Boletos que eu paguei, imposto que eu paguei, tudo que eu paguei no único lugar, tudo centralizado ali. Então, se eu pegar um extrato ali da minha conta, eu vou ter absolutamente tudo, desde compras, impostos, coisas que eu recebi, enfim, tudo isso vai estar em um único lugar. Eu não tenho esse problema de ter lugares diferentes para acompanhar a minha movimentação. e isso me fez economizar bastante, sabe por quê? Eu vou ter uma noção clara de quanto eu tenho para gastar, porque agora o que eu tenho para gastar não é o limite que eu tenho. Sei lá, se eu tinha 10 mil de limite, nossa, eu tenho 10 mil que eu posso gastar aqui na conta. Não que eu fizesse isso, mas você acaba sem perceber, achando que você tem muito mais dinheiro do que você realmente tem. Hoje em dia, se tem 100 reais na minha conta, eu sei que eu tenho 100 reais se eu passar os próximos dias. Vou precisar segurar, não vou pedir um iFood, não vou comprar uma capinha nova para o celular, não vou fazer esse tipo de coisa, porque, putz, eu tenho 100 reais. Antes, um cartão de crédito, eu pensava, putz, mas daqui a uns dias eu vou receber um dinheirinho, então eu já vou comprar agora, depois o dinheiro vai chegar, então eu ficava sempre vivendo pelo futuro, sabe? Eu comprava hoje pensando que no futuro eu vou ter o dinheiro para pagar, no futuro eu vou ter o dinheiro para pagar. Ficava nesse looping de no futuro, no futuro, no futuro. Hoje em dia é, hoje eu tenho dinheiro para pagar? Se eu tenho, legal, se eu não tenho, não compro hoje, eu vou ter que comprar na semana que vem, quando eu tiver o dinheiro, porque não tem como eu pagar ali, sem que seja com o dinheiro que eu tenho, né? E eu não tenho crédito rotativo na minha conta, não tenho cheque especial na minha conta, está desativada essa função. Então, nem se eu quisesse, teria como gastar mais do que eu tenho na conta. O dinheiro da conta acabou? Acabou! Não tem mais o que eu fazer ali. Eu tenho que sempre ter o dinheirinho na conta e regrar isso certinho para passar o mês. E isso me fez economizar muito. Para vocês terem uma ideia, antes eu conseguia guardar aproximadamente 10% do que eu ganhava de renda. Então, todo mês eu conseguia guardar esse valor. Tinha muitos meses que eu não conseguia nem guardar esse valor, eu guardava muito menos. E hoje em dia, depois desses três meses, eu consegui guardar 25% da minha renda. E isso foi uma forma muito automática. Não era um objetivo meu guardar uma porcentagem maior, mas acabou acontecendo. Chega no final do mês, o salário sobra na conta. Ainda tem dinheiro na conta que sobrou, passa aí o mês todo com o salário, no final do mês e ainda tem uma grana na minha conta ali, sobrando. Eu pego esse dinheiro e guardo para fazer uma viagem, para comprar algum produto mais caro. Quero comprar que eu vou juntando dinheiro. E isso me ajudou muito. É bizarro ver dinheiro sobrando na minha conta. Antes minha conta ficava zerada, recebíamos, sei lá, pagava o faturado do cartão. Zerou minha conta, não tem mais nada, tem só para pagar ali os boletos do mês. Não sobrava nada além disso. Então, hoje em dia, sobrar dinheiro na conta é muito absurdo. E a minha renda está um pouco menor do que a que eu tinha no ano passado. Minha renda caiu um pouquinho no ano passado para esse ano. Falando de YouTube e tudo mais, né? Caiu um pouco no ano passado para esse ano. E mesmo com essa queda, eu ainda consegui sobrar mais dinheiro do que antes. E sem abrir mão de muita coisa no meu dia a dia. Porque os meus gastos eram gastos muito supérfluos, assim. Eram gastos que não tinham a real necessidade deles existirem, sabe? Por exemplo, o meu maior gasto nos últimos meses, antes de eu fazer isso, era com delivery, com iFood. Então, eu comprava muita comida fora de casa, comprava muita coisa. E hoje em dia eu tenho cozinhado muito mais em casa, tenho feito muito mais coisas em casa. Então, meu gasto com supermercado já aumentou bastante. Porém, o meu gasto com delivery caiu muito. Então, até a minha saúde fica melhor com essa troca, né? Cozinhar em casa. Mesmo que seja alguma besteirinha, mas sempre um pouco mais saudável do que você comer fora de casa. Então, isso foi outro ponto muito interessante que funcionou muito para mim. E só um último ponto aqui, foi que eu comecei a receber mais limites de crédito no meu banco. Não de crédito de cartão, mas de empréstimo e de outras coisas nesse sentido. Porque o banco está vendo que eu estou sobrando dinheiro ali, que eu estou tendo uma movimentação saudável do meu dinheiro. Então, está me liberando mais limites. Se eu quiser financiar um apartamento, por exemplo, eu já tenho algum saldo ali no banco para fazer isso. Se eu quiser pegar um empréstimo, eu já tenho um dinheiro ali no banco para fazer isso. Isso eu acho muito legal. Mesmo não usando e não pretendendo usar, saber que você tem à disposição um crédito ali para você de um valor bastante expressivo, é muito legal, assim, te dá uma segurança muito grande. Eu gosto bastante disso. Bom, esses aí foram os pontos aí, a minha experiência nesses três meses sem usar cartão de crédito. Me conta aqui nos comentários se você já fez isso, se você pretende fazer, se acha interessante. Se não acha também, se você usa cartão de crédito, tem um controle muito legal sobre isso. Está tudo certo também, não é nenhum problema. Para mim, foi muito melhor fazer isso de cortar cartão de crédito. Me ajudou muito. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. E deixe um curtir nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.